Eu preciso dar um jeito nisso. Internet, Gabriel Sarp aqui e eu tô com um problema que eu acho que vocês também têm. Eu tenho notado ultimamente que eu virei refém do meu celular, mais especificamente das redes sociais. Eu uso um iPhone 12 mini, é um aparelho menorzinho do que os iPhones de tamanho padrão e consequentemente ele tem a bateria menor e por isso a bateria não tem durado já um bom tempo até o final do meu dia. E claro que o tamanho da bateria desse aparelho também tem a ver com o que tá acontecendo, mas acho que o principal culpado sou eu mesmo, eu tô usando isso aqui demais, eu vivo no celular. Pra vocês terem noção, nas últimas 24 horas eu fiquei mais de 5 horas com a tela do celular ligada. Isso também conta cada vez que a tela acende pra receber uma notificação, mas é principalmente realmente eu usando o aparelho. E se vocês forem ver aqui, o Instagram representa 37% do meu uso total e se eu mudar aqui pra tempo, não só porcentagem, eu fiquei quase 2 horas preso nisso aqui, scrollando no Instagram sem fazer nada produtivo. 3 meses atrás eu comecei a usar o Apple Watch e como a maioria das notificações importantes chega aqui e eu consigo interagir com elas, responder algumas delas aqui pelo relógio mesmo, eu imaginei que isso ia reduzir bastante o meu tempo no celular, mas não foi o que aconteceu. Eu continuo viciado em Instagram e por incrível que pareça, em Facebook também. Eu também passo algum tempo todos os dias no Facebook e não necessariamente fazendo alguma coisa produtiva e relacionada ao trabalho, eu fico só perdendo tempo mesmo. Então hoje começa o meu processo de desintoxicação do celular. O meu dia vai continuar começando mais ou menos da mesma forma porque eu preciso de alguma coisa pra ativar um timer, pra ver o tempo do café ficar pronto, e como eu durmo com o relógio pra fazer o monitoramento do sono, assim que eu acordo eu ponho ele pra carregar e volto a usar depois do café. Então eu vou continuar tirando meu celular do carregador, mas não vou checar e-mail, não vou checar redes sociais, vou usar ele exclusivamente pra colocar o timer do café e talvez tirar umas fotos das gatas, mas só vou pegar o aparelho realmente pra checar notificações depois que eu tomar meu café da manhã e fizer as minhas missões diárias de todas as manhãs. Ao longo do dia eu vou me permitir pegar o celular pra consumir redes sociais 4 a 5 vezes, tipo uma ou duas vezes de manhã, duas vezes de tarde, tá aí, duas vezes de noite, seis vezes. Mas como profissionalmente pra mim é importante criar conteúdo e estar presente nas redes sociais, eu vou tentar continuar postando stories e coisas assim, só mesmo perder menos tempo passivamente absorvendo informações inúteis na internet. E de noite, quando eu deitar na cama pra dormir, em vez de ficar um tempão também no Instagram, eu vou reviver o meu Kindle e reviver um dos melhores hábitos que uma pessoa pode ter, que é a leitura. Eu passei um bom tempo sendo um leitor voraz, eu acho que em 2018 e 2019 eu consegui uma média de um livro por mês, que é excelente. Mas aí 2020 veio a mudança pra Portugal, estresse de pandemia, toda a questão de iniciar uma vida num país novo. Eu me desliguei totalmente da leitura, o Kindle ficou esquecido, tentei reativar esse hábito algumas vezes, mas não consegui. E o último livro que eu tentei ler aqui foi Duna, no começo do ano. Não terminei, li acho que menos de um terço do livro, então é pra ele que eu vou voltar agora. Então pronto, a partir de hoje, a última coisa que eu vou fazer no meu dia não vai ser ficar no celular, em vez disso vou voltar a ler. Melhor ainda, eu vou tentar substituir todos os meus momentos de ócio improdutivo que eu costumava perder no Instagram por leitura ou algum tipo de dedicação ao meu trabalho. Então, se tudo der certo, daqui a uma semana eu vou estar com o cabelo maior, essa espinha aqui vai ter desaparecido e o meu tempo de tela ligada no celular vai ter reduzido aí de cinco horas para talvez umas três. Menos de três seria o ideal. Então pronto. Começou o meu detox virtual. Vamos ver no que isso vai dar. Dia 2 da minha desintoxicação do celular, são 9h42, as minhas notificações estão todas aqui ainda e eu estou pegando o celular pela primeira vez no dia. Ontem à noite também, assim que eu deitei para dormir, eu só respondi uma ou duas mensagens que eu tinha no Instagram, coloquei o celular para carregar e passei os meus últimos minutos acordado lendo, em vez de rolando a timeline indefinidamente. Eu geralmente acordo por volta das oito, aí eu e a Tainá tomamos café, eu arrumo algumas coisas que tenho que arrumar pela cozinha e aí sim venho aqui para o computador para começar a fazer eventualmente qualquer trabalho que precise. Mas durante essas missões, ou entre uma missão e outra, eu estou sempre com o celular na mão. Hoje eu não fiz isso, usei o celular mesmo só para fazer o timer do café e agora quase duas horas depois é que eu vou começar a mexer no celular. E na verdade, como a maioria das notificações que eu tenho que responder são do YouTube ou do Instagram, eu vou fazer isso aqui no computador mesmo, então mais uma vez, nem vou tocar no celular ainda. E como eu vou responder tudo aqui no computador, eu vou logo limpar aqui todas as minhas notificações da central de notificações do celular, porque eu não sei vocês, mas me dá muita ansiedade ver a tela cheia de notificação aqui, eu tenho muita dificuldade em deixar essas coisas para responder depois, quero resolver logo. Então ter a tela inicial limpa aqui já ajuda bastante. E por falar nisso, como por causa do canal muita gente começa a me seguir no Instagram, e se você ainda não segue, deveria, eu recebo muita mensagem no Instagram, principalmente de pessoas do Brasil que estão interessadas em vir para Portugal, tentando tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Então é muita notificação. E por causa disso, para eu tentar me concentrar um pouco no meu trabalho e no resto da minha vida, porque como eu falei antes, eu não consigo ignorar notificações, eu já desativei as notificações do meu Instagram pessoal aqui no celular. Então, para ver as mensagens, eu tenho que abrir o aplicativo, eu não recebo nenhum tipo de aviso. Muitas notificações não urgentes não aparecem no meu relógio, aparecem só no meu celular, então eu não fico tendo aviso e vibrações aqui no meu pulso o tempo todo. Então dessa questão das notificações, eu acho que eu já estou tendo um pouco mais de controle. Agora o que falta é reduzir aquele ímpeto de pegar o telefone para ficar rolando no Instagram. Mas eu estou só há um dia nessa missão e eu comecei a tentar me controlar e usar menos o celular já quase na hora do almoço, então não faz nem 24 horas que eu estou tentando reduzir a utilização do meu telefone. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, porque hoje é sexta, tem sábado e domingo, dois dias que eu vou ter livres, eu não vou ter que trabalhar nesses dias, então eu vou ter mais tempo livre e mais tempo ocioso. Vamos ver se eu consigo me controlar. Segundo dia de detox e os resultados já estão bem bacanas, mas primeiro deixa eu começar falando que aquele não é o meu café da manhã normal de todos os dias, tá? A gente jantou pizza ontem, sobrou um pouquinho e vocês sabem, a gente sempre come no café da manhã quando sobra pizza. Mais uma vez, antes de dormir eu não usei o celular, fiquei lendo Duna, consegui reduzir muito o meu uso nas últimas 24 horas, caiu de 4 horas e pouco para um pouco mais de 2 horas, o que é curioso, porque ontem eu trabalhei, fui de ônibus até o trabalho, durante esses 15, quase 20 minutos de viagem de ônibus eu fiquei no celular, maior parte do tempo no Instagram, e em alguns intervalos que eu fazia lá nas fotos e vídeos que eu tava fazendo, eu também pegava o celular e ia direto pro Instagram, então o vício ainda está lá. No final das contas, eu consegui reduzir praticamente pela metade o meu uso do celular, mas o Instagram passou a representar uma porcentagem maior do meu uso total. Enfim, resumindo, eu acho que dá pra dizer que o processo de desintoxicação de celular tá indo bem até agora. Terceiro dia, registrando aqui rapidinho, o meu uso aumentou um pouco de novo, já subiu pra 2 horas e meia, mas o Instagram agora proporcionalmente representa uma parte menor desse tempo de uso, que é o que eu mais estou buscando. Boa parte do meu trabalho é feito usando o celular e 2 horas e meia por dia já tá muito bom, mas agora que eu sei que eu consigo chegar a 2 horas, é o que eu vou tentar, mas o principal objetivo agora é reduzir mesmo o uso do Instagram, principalmente da minha conta pessoal, já que as contas profissionais eu tenho que usar porque é por lá que alguns clientes me procuram. Mas vamos lá, dá pra ficar melhor ainda. Quarto dia de desintoxicação, hoje é segunda-feira e o meu tempo de uso aumentou de novo, já passou de 2 horas e meia, quase 2 horas e 40, mas ontem foi domingo, eu tive mais tempo ocioso, então é normal ficar mais tempo no celular. Agora já passou a hora do almoço, eu saí aqui de bicicleta pra resolver uma série de missões. Tô usando o celular aqui pro GPS, então vai ter bastante gasto de bateria e bastante tempo de uso hoje, mas o uso do Instagram em si eu acho que eu vou conseguir reduzir bastante em relação aos dois últimos dias, domingo e sábado. Até porque eu tenho mais coisa pra fazer hoje, já trabalhei de manhã em 2 projetos, vou resolver essas missões agora, trabalhar mais um pouquinho quando voltar pra casa e de noite vou sair pra ver House of the Dragon na casa de um amigo. Quinto dia, meu uso aumentou de novo, quase 3 horas e meia de tela ligada, quase uma hora disso foi Instagram, teve uns 20 minutos de Google Maps, eu saí de bicicleta ontem pra fazer algumas missões e usei o Google Maps pra ver as melhores rotas, pra chegar nos locais onde eu tinha que ir, 30 minutos de YouTube, 20 minutos de Safari, quase tudo isso deve ser Facebook, então eu estou caindo no vício de novo, então pronto, não foi um dia bom pra minha desintoxicação, mas vai melhorar. Penúltimo dia de detox, ontem o meu uso ficou aí um pouquinho abaixo das 3 horas, arredondando, deu 3 horas, mas o Instagram foi só um pouquinho menos de 30% desse total, então no final das contas o tempo total de uso tá aceitável, 3 horas pra mim tá ótimo, mas nesse caso o mais importante, o que me deixa mais satisfeito, é ver que eu consegui reduzir mais um pouco o uso do Instagram, que é o maior problema desde o início. Sétimo dia de desintoxicação, acho que no final das contas as coisas foram bem, foi uma boa evolução, o Kindle continua morando bem aqui do lado da cama, a última coisa que eu faço antes de dormir é ler, não é mais ficar no celular, e ontem o meu tempo total de tela ligada foi 2 horas e 8 minutos, e 33% desse tempo eu passei no Instagram, o que dá aí uns 40 e poucos minutos, tá bom, já que eu usei bastante pra coisas de trabalho. Agora vamos fazer um apanhado geral da semana, eu tenho minhas anotações aqui no computador. Olha, eu comecei a semana com uma estatística aí de 5 horas de tela, e 1 hora e 45 de Instagram, no dia 2 reduzir pra 2 horas e 16, no dia 3 2 horas e meia, no dia 4 mais ou menos 2 horas e meia também, Oi, no dia 5 3 horas e meia, ontem quase 3 horas e hoje já baixei pra 2 horas. Isso dá uma média de pouco mais de 2 horas de uso por dia, o que tá ótimo, comparando com as 5 horas do início da semana, então no final das contas eu acho que foi uma experiência bem bacana, foi um processo bem sucedido, e agora daqui pra frente é tentar manter esse hábito, ou reduzir o mau hábito de ficar tanto tempo no celular, e voltar aí a ser um leitor voraz. Se eu conseguisse voltar, nem que seja só em 2023, aquela minha média de 1 livro por mês seria sensacional. Eu acho que eu consigo, é só ter um pouco de disciplina e força de vontade, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nessa jornada tentando me livrar, ou pelo menos reduzir esse vício que ocupa tanto do nosso tempo de forma improdutiva. Então, como prometi no início do vídeo, eu reduzi muito o meu uso do meu celular, a minha espinha quase desapareceu, mas no geral acho que foi bem sucedida essa jornada. E eu espero que isso te inspire a também reduzir um pouco o seu uso do celular, principalmente das redes sociais, tipo, redes sociais fazem parte do meu trabalho. É nelas que eu divulgo meu trabalho, é nelas que eu sou encontrado pelos meus clientes, é nelas que eu encontro muita inspiração pro meu trabalho, pra evolução do meu trabalho. Mas se isso não é algo essencial pra sua vida e pro seu ganha-pão, tenta dar uma reduzida, porque é muito provável que esteja te fazendo mais mal do que bem. Mas, no pouco tempo que você for passar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, seria legal que você me visitasse de vez em quando no Gabriel Sap, que é o meu perfil pessoal. Gabriel Sap Fotografia, que é o meu perfil de ensaios de turismo e casamentos. E na Glint Media, que é o meu perfil pra trabalhos comerciais, seria muito bom ter você me seguindo lá nos três. Principalmente no meu perfil pessoal, que é o que tem mais a ver com esse canal aqui. Eu posto com muito mais frequência no Instagram do que no YouTube, então é uma forma legal de você me acompanhar. Eu, modéstia à parte, posto umas fotos bonitas por lá. E você ainda fica sabendo, antes do pessoal daqui do YouTube, de uma série de novidades que vão chegar aqui. Então se você gostou desse vídeo, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. Se esse tipo de conteúdo te interessa, considera se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. E se você quiser mesmo apoiar o meu trabalho aqui na internet, você pode se tornar um membro do canal e me ajudar aí no meu projeto de me dedicar cada vez mais aqui no YouTube e trazer pra vocês cada vez mais vídeos com mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou! 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 Falou!